Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo vou trazer uma dica aqui para vocês como executar arquivos mp3 com o google chrome. Se você não sabia dessa dica aí, saiba que você pode ouvir mp3 direto com seu navegador google chrome. Então para isso vamos abrir uma nova aba aqui, vamos arrastar ela aqui para o canto, vamos pegar um mp3 e vamos arrastar para o navegador, vou pegar esse daqui, Sonic Marvel Zone, copiar, repare que ele já está reproduzindo. É um player bem simples, mas para você que talvez não tenha no computador um reprodutor de mp3, pode usar o google chrome para fazer esta função. Aqui você vai baixar o volume. É isso então, espero que tenham gostado da dica. Não esqueça de acessar o canal sonage.com na internet www.sonage.com e tenha acesso aos vários conteúdos de humor, tutoriais, games, etc. Falou então e até o próximo vídeo.